Música Fé e emoção acompanharam a chegada de Nossa Senhora de Nazaré na Assembleia Legislativa. Recebida pelo deputado Maxi da ABB, a imagem da santa seguiu para o plenário Dalto Martins, local onde foi celebrada a missa. Música Vós que tirais o mercado do mundo, acolhei a nossa síndrome. Vós que estáis à direita do Pai, tem a liberdade de vós. E hoje eu senti uma emoção muito forte na hora que eu segurei em minhas mãos a imagem da Nossa Senhora, que me veio aquela vontade de chorar, uma emoção muito forte, eu não esperava por isso. E mais uma vez eu sinto que é Deus agindo nas nossas vidas. O que eu peço, espero que com a benção dela, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, que a gente possa ter discernimento, de fazer as coisas certas aqui nessa casa de lei. Um momento de oração e pedidos de graças por um legislativo melhor. A gente pede que Nossa Senhora de Nazaré realmente possa abençoar esta casa, que abra, que esclareça os deputados para que a gente possa aqui produzir legislações que realmente venham de encontro ao que realmente a população está esperando desta casa de leis, que possamos fiscalizar exercendo o nosso papel. Quero que Nossa Senhora nos abençoe nessa caminhada que não é fácil, é árdua, mas que com a fé em Deus e em Nossa Senhora de Nazaré a gente sempre consegue. A mãe de Jesus Cristo presente na Assembleia Legislativa nos purifica para que possamos trabalhar em prol da população. independente de ser deputado ou servidor, todos nós temos um compromisso. Nós temos a agradecer, agradecer tudo de bom que acontece nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. E esse é um momento ímpar, Carla, é um momento em que nós estamos unidos, estamos unidos em um só coração, que é o coração de Cristo, através de sua mãe, a Nossa Senhora, que está presente na nossa casa. Ainda não, a nossa senhora.